E aí, família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo, hein, mano? Caraca, faz mal cota que você não me veio aqui. Eu sei que você deve estar sentindo muita saudade desse tipo de conteúdo. E, mano, hoje eu vim trazer mais um videozinho. Cara, eu prometo que eu vou tentar voltar ao normal, beleza? Não fica bravo comigo, mano. Não fica, por favor, mano. Ó, conto com você, tá? Conto com você. Então, vamos lá. Seguinte, sem enrolação, como você pode ver no título, eu vou reagir à parte mais triste do The Last of Us 2. Eu não joguei, tá? A parte 2. Eu vou assistir, eu sei que é um spoiler, eu vou assistir. Se você também não jogou, não quer ter spoiler, mano. Sinto muito, mas eu acho que você não vai curtir esse vídeo. Eu joguei os outros The Lasts e eu não vou assistir sozinho, não, mano. Já, já você vai ver com quem que eu vou assistir, beleza? Então, vamos lá. Partindo aí pra assistir o vídeo, mano. Se você gostar desse vídeo de conteúdo, deixa o likezão maroto. Compartilha comigo, te cola aqui no canal também. Tamo junto, valeu. Bora bater 3, 3, 3K. Falta pouquíssimo, mano. Pouquíssimo. Então, conto com você, beleza? Então, vamos lá, mano, a parte mais triste de The Last of Us 2. Bom, manos, link do canal aí do cara na descrição. Então, se você quiser assistir o vídeo original, depois de assistir esse, obviamente. Cola lá, beleza? Que o cara tem vários vídeos, ó. Maneiríssimos. Vamos lá, mano, vamos assistir. Tô ansioso, mas agora é a hora. Repara com quem que eu tô assistindo. Cell bits, bro. Meu Deus, velho. Meu Deus, irmão do diabo. Por que que... Nossa, não, tá... Ah, tá, não mataram. Eu pensei que era a facada, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você vai morrer! O que está acontecendo? Deixa ele ir. Quem é isso? Deixa ele ir! Quem são as escalações do... Quem são as escalações do... Meu Deus, mano. Pff... Puta... Que isso, mano, velho. Tô acreditando, velho. Tô acreditando. Pff... Minas... Minas... Nossa, velho. Que vontade... Bati até a mão no microfone Nossa, velho Eu sabia que chorou mesmo, mano Eu não sei se eu rio, velho, é triste, tá ligado, mano? Triste, velho Nossa, velho, que triste, velho Nossa, mano, o CellBeat ficou na bad mesmo, hein, mano CellBeat ficou na bad mesmo, de verdade Não sei nem o que falar, mano O agulha é triste, tá ligado? Difícil, agora o Calango Será que todos vão chorar? Deixa eu ver, vamos assistir o Calango também O que ele vai fazer? O que vai acontecer? Eu juro que eu pensei que fosse uma facada, mano Nossa, estamos acertando ele, né, velho Nossa, está em português Nossa, cara Caraca, sinistro, né, cara? Mano, se eu estivesse jogando esse jogo aí até o fim, velho Para matar esse filho da... Nossa, cara Foi um paizão para ela, né, mano? Cara, toda vez que você assiste a cena, você se impressiona, tá ligado? Hum 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 E ele olha, eles olham ainda com o maior cara do cacete, né, velho? Nossa, aí sim, o Over, cara, Overshow, é, eu gosto do Over. Vamos ver o que o Over, o Over provavelmente tava jogando. E aí, Overzão, você que jogou, o Overzão que joga muito isso aqui, cara. Vamos ver o que ele vai achar, bicho. É, ele tava jogando. Caraca, olha a cara do Over, mano, o Over ali. Porra, o Over, você é a Melusco, colocou sua câmera em cima da cara da mina, velho. Olha esses gráficos, mano. E aí, Overzão, o que você achou? Não. 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 É arriscado, fica ao vivo. Muda, que porra. Não. Não fizeram nada, né. Eu vou matar vocês. Não. 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 Eu não tava preparado pra isso, porque eu me privei de todo o spoiler. Eu não vi nada. Eu não sei. Eu tava esperando que, nesse momento, a Dina fosse morrer. Eu acho que a Naughty Dog fez isso de propósito. Que o Joe ia morrer é um fato. Isso é um fato. Mas não achei que seria ele, nesse momento. É, rapaziada. Você viu a história bem triste, né, mano? Então, cara... Putz. Eu fiquei bem chateado. Porque eu não imaginava, sabe, que fosse... Ia ser um bagulho tão pesado assim. Bom, família. Mas é isso aí, velho. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Desculpa a demora de postar o videozinho. Vamos lá, mano. Comenta qual youtuber que você ficou com mais dó. Eu acho que o que mais entrou em choque ali, mano... Foi o Cell Beat, tá ligado? Cell Beat entrou em choque, cara. Falei, mano... Não acredito, mano. Que o Cell Beat deu esse tchan, né? Bom, família. Mas é isso aí, né, mano? É um jogo. É porque quem jogou sabe o quanto aquele cara ali foi responsa em ajudar essa mina. Ela ia ser morta e ele, no final das contas, não deixou isso acontecer. Então, ele era um pai pra ela, tá ligado? E no final das contas, ela viu ele morrer. Isso é pesado, mano. Pesado. Bom, mas é isso aí. Espero que você goste. Bora 3K. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com o amiguinho. Tamo junto. Até o próximo react aí. Valeu, mano. Ó, eu tô tentando montar minha série de mine. Então, calma. Calma aí que logo mais tem mais coisas boas vindo por aí. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.